Imitação de Cristo, capítulo 8. Como se há de evitar a muita familiaridade. 1. Não descubras teu coração a qualquer indistintamente, mas comunica tuas coisas com o sábio e temente a Deus. 2. Com os mancebos e estranhos conversa pouco. Com os ricos não seja lisonjeiro, nem busques aparecer muito na presença dos grandes. 3. Acompanha com os humildes e simples. Frequenta os devotos e de bons costumes e trata com eles coisas de edificação. 4. Não tenhas familiaridade com mulher alguma, mas em geral encomenda a Deus todas as boas. 5. Deseja ser familiar só com Deus e seus anjos e foge de ser conhecido dos homens. 6. Justo é ter caridade com todos, porém não convém ter com todos familiaridade. 7. Algumas vezes sucede que uma pessoa desconhecida se estima por sua boa fama e desagrada se deixa ver com frequência. 8. Pensamos algumas vezes agradar aos outros por nossa assiduidade e mais lhes desagradamos pelos defeitos que em nós vão descobrindo. 8. Flowers de Poder